Motos e carros disputam o mesmo espaço. E neste caso, o respeito entre ambos pode ter ajudado a reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas na área urbana de Cascavel. No primeiro bimestre do ano passado, foram registrados 99 acidentes com 82 feridos. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 83 colisões com motos, que deixaram 61 pessoas feridas. Mas o número de vítimas fatais preocupa. Aumentou no período. Foram três neste ano, entre janeiro e fevereiro, contra duas do mesmo período do ano passado. A estatística deixou a companhia de trânsito da cidade em alerta. A resolução 722 do Denatran solicita que o mês de abril seja trabalhado o motociclista, principalmente a questão do capacete, o uso do capacete, correto do capacete. Então nós estamos trabalhando também devido ao número de acidentes e óbitos. Porque quando há um acidente, ou é grave, ou há um óbito. Então nós temos que prevenir isso antes de remediar. A grande reclamação dos usuários das ruas e avenidas de qualquer cidade brasileira é a conhecida costura, feita pelos motoristas em meio aos automóveis, nos corredores de circulação. Segundo a educadora em trânsito da CETRANS, esta prática aumenta ainda mais o risco de acidentes. Pode um condutor estar abrindo a porta do seu carro, ou o motociclista está passando e ser derrubado, ou pode alguém estar adentrando na faixa, ele não vê, e acaba atropelando essa pessoa também que está sobre a faixa. Então o cuidado é muito importante. Não são apenas as mortes no trânsito que causam preocupação nas autoridades. Um problema sério também é em relação às pessoas feridas. Elas lotam as unidades de pronto atendimento, contribuindo com a falta de leitos no sistema de saúde. O poder público tem boa vontade de ajudar, mas o responsável sempre vai ser o cidadão. O desrespeito às normas de trânsito no Brasil é muito grande, por isso que os acidentes são tão grandes assim.